Boa noite, Tiago. O que você me fala sobre as ondas de cobre para transtornos mentais? Eu vou dar um recado aqui, já está terminando a live, porque hoje a mãe a gente vai ter que trabalhar, né? Vou acordar cedo e a gente não pode estar um tempo. Aí eu vou dar um recadinho final da frequência do cobre e dou uma pitada rápida sobre isso. E ela ainda pergunta, eu posso usar o diapasão de cobre, mas gostaria de saber a frequência. Diapasão, Tiago? Pode, pode usar, pode usar. É 923 Hz. 923 Hz. Aí ela escreveu, gratidão. Acabou? Acabou, acabou. Deixa eu falar a respeito da frequência do cobre para transtornos mentais. Bom, transtornos mentais é muito amplo, né? Você tem oligofrenia, você tem esquizofrenia, você tem esclerose múltipla, que também, apesar que não afeta muito o psíquico, mas não deixa de afetar a mente também como um todo. Enfim, então é um bem amplo, tá? A frequência do cobre, como é que ele funciona? Eu tenho que ver o horário para poder não passar muito na explicação, senão eu acabo me empolgando falando demais. A frequência do cobre, ela é, na verdade, um diapasão, entendeu? Como a escrita bem falou, eu esqueci o nome. Agora eu não estou olhando para os comentários. É como se fosse um diapasão, como se eu fosse afinar. No momento que a gente enfrenta nossos problemas, que a gente passa pelo dia a dia, né? Ou pelos transtornos que já passaram pela nossa vida, a gente vai desafinando. É onde que gera doenças, pobreza, todas essas mazelas que a nossa sociedade enfrenta. Então, a frequência do ser humano perfeito, que é um estado vibracional alto, é a frequência do cobre. Eu mesmo tenho uma placa de cobre aqui, mas isso aqui vai ser tema de outro vídeo. Eu vou explicar de onde é tirado a frequência. Mas, enfim. E o doutor Reif já tinha mostrado, já em 1850, que quanto maior a frequência, maior o benefício no ser humano. E foi feito vários testes e tal. Então, quando você usa a frequência do cobre de modo harmônico, o que é de modo harmônico? Você reproduz através de uma onda sonora, tá? Todas as suas células, todo o seu corpo entra em estado harmônico. Aquele experimento que você pega aquele diapasão, você bate e ele irradia no outro. Eu já mostrei, já tem vários vídeos a respeito disso. Então, o seu corpo entra em ressonância com o som que você está escutando. Se você for repetir várias vezes isso, todas as suas mazelas, o teu corpo altamente entra no processo de autocura. Porque, na verdade, nenhuma pessoa pode curar a outra pessoa. Nenhum remédio pode curar, nenhuma planta pode curar. O que acontece é que o próprio corpo cura. Ah, Tiago, mas eu tomei um chá de uma erva tal e fiquei bom. Essa erva, na verdade, ela funciona como uma informação. Ela vai mandar uma informação para o teu corpo e o teu corpo vai reagir com aquela informação. Então, é o teu corpo que sempre te cura. Entendeu? Então, respondendo de um aspecto geral, a frequência do cobre, sim, tem uma atuação benéfica em patologias no que concerne à mente. Estou dizendo assim de um modo mais tranquilo para as pessoas entenderem. Porém, a aplicabilidade, o que eu posso dizer, o operacional pode variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, se uma pessoa está esquizofrênica e ela está tendo quadros de surtos, Então, você tem que tomar cuidado. De repente, se você for usar um fone de ouvido, para a pessoa não se enroscar no fone. Talvez não tenha escutado muito alto, escute um pouco mais baixo. Então, esses detalhezinhos, talvez a pessoa pode estar com uma enxaqueca, pode estar com uma dor de cabeça. Então, esses detalhezinhos que vão variar. De repente, convém você colocar a frequência do cobre no ambiente, em uma caixinha de som. Então, assim, respondendo, você pode perguntar no WhatsApp, que eu, na medida do possível, tem muita gente que fala comigo aqui no WhatsApp, né? Eu não disponho de tanto tempo assim, mas eu sempre respondo com muita atenção e carinho ao pessoal que procura. Às vezes, eu demoro um tempo, tá? Que é natural, não tem como eu dar conta dos meus afazeres de ar mais essa questão, mas eu sempre respondo. Então, na medida que vocês forem sentirem dúvida, você pode entrar em contato comigo. E eu tenho recebido um feedback muito grande das pessoas que estão usando a frequência do cobre. E muitos aspectos benéficos, entendeu? Pessoas que tiveram, cessou as dores, pessoas que ficaram curadas, pessoas que tiveram aumento financeiro. Mas eu não vou citar aqui, porque eu acho que isso aí vem como uma ajuda ao próximo. Então, eu não vou colocar isso como um modo de alavancar e tal. Então, assim, vocês querem ter relatos, entre no link que está aqui na descrição, no nosso grupo, pergunte às pessoas que estão lá. Vocês que estão escutando a frequência do cobre, o que vocês estão sentindo? Eu acho mais bacana, ao invés de eu falar, você escutar das próprias pessoas que estão escutando, tá? Mas a minha resposta é sim, tem tido vários cases de sucesso. E onde eu tenho recebido mais retorno é no aspecto financeiro. Eu não sei se é coincidência. Se a gente for fazer uma somatória de pessoas, ó, Thiago, tive melhora nisso, tive melhora nisso. A grande maioria me informaram que teve melhora na questão financeira. Ou teve serviço, ou mudou de emprego para o emprego que pagava mais, enfim. E você que quer fazer aquisição da frequência do cobre, é só ver aqui na descrição. Na descrição aqui embaixo no vídeo, né? Fazer assim para você entender. Aqui embaixo no vídeo, tem dizendo como é que faz eu envio por e-mail de uma forma muito rápida. Lá tem uma descrição, tá? Eu ensino uma técnica lá bacana, que é a técnica da carta, para você potencializar. Porque é só você raciocinar, gente. Se o estado vibracional vai aumentar com o uso da frequência do cobre, então é um momento muito apto, um momento muito bom de eu colapsar a minha função de onda. Lembra que até o doutor L explica isso? Quando você está no estado vibracional mais alto, o seu colapso de função de onda, você atrai de uma forma mais rápida e mais poderosa? Então, eu uso aí, no caso, a técnica da carta. Vem na descrição. Então, você que quer fazer o uso, está aqui embaixo, né? Procura aqui embaixo. E me procura no WhatsApp, para poder tirar maiores dúvidas. E durante a semana, eu vou colocar vídeos de outros temas, porque eu não vou ficar falando só sobre a frequência do cobre, entendeu? Mas eu vou colocar alguns vídeos mostrando como é que faz para extrair a frequência do cobre, de onde veio, entendeu? Eu já tenho bastante vídeo mostrando estudo, todo o embasamento, literatura, vários cientistas têm isso. Mas eu quero mostrar mais detalhes, de onde é extraído, tá? E eu faço o teste de frequência. Teve até uma pessoa hoje que falou, Tiago, eu tenho esse som da cachoeira tal, você tem como testar a frequência? Aí eu falei, caramba, nunca tinha escutado essa... Eu fiz o teste de frequência e eu vi. Deu, se não me engano, 43 mil hertz de frequência. Eu expliquei, essa frequência é para isso, 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 isso. Então, você em contato com a natureza, os sons de trovões e tal geram mais frequência. E essa frequência pode ser benéfica a você também, tá? Tem um experimento no meu canal, se eu for lá embaixo, lá na playlist. Lá no finalzinho da descrição tem esse playlist. Tu clica lá, vai ter um vídeo que eu fiz um experimento sobre a frequência do cobre, que também pode ser usado para bloquear ondas negativas. Eu mostrei isso no vídeo, um experimento prático mostrando que você pode ter outras ondas que o cobre não... Você não tem mudança na crista da frequência. Entendeu? E é isso, para a gente poder finalizar, para a gente não estender muito. A Manuela Farias falou, então a frequência do cobre serve para qualquer área da nossa vida, né? Não é isso? Sim, de uma forma genérica, sim. Geral, né? Geral, entendeu? Claro que você vai ter mudanças com relação à aplicabilidade, tá? Vai ter mudanças com relação à aplicabilidade, mas serve sim. E aí, nesse caso, você pode tirar uma dúvida comigo no WhatsApp. Então, está respondida a pergunta da Manuela. Tá respondida. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que é bom. Não? Tá. Então, vamos finalizar, né? Vou só agradecer. Muito obrigado a todos que participaram aqui da live. Muito obrigado mesmo. Sou extremamente grato a vocês que participaram. Espero que tenham gostado da minha iniciativa aqui. A gente está fazendo aos poucos. A gente vai melhorar. Entendeu? Eu pretendo trazer vídeos aqui. Mais vídeos. Vários temas interessantes que eu tenho bastante conhecimento. Sua imagem sumiu. É, eu tive que desabilitar aqui. Rapidinho. Mas, enfim. Então, sou muito grato. Espero que vocês tenham gostado da minha explicação. Foi um tema rápido. Mas, eu acho que passei uma mensagem boa para todos, né? E é isso, Maril. Você tem mais alguma coisa para falar? Espera aí. Tem mais. A Lumena. Lumena Coelho. E afasta mesmo as mensagens negativas. Gratidão a você, como sempre. Manoela. Depois a gente pode até falar. Obrigada. Depois a gente pode até falar a respeito disso aí ontem. É bacana também. Bloqueio de frequências negativas, né? É, das mensagens negativas. Eu utilizo aqui a pedra também, ó. Que bloqueia, né? Do Malino. É, verdade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a todos. Espero que tenham gostado aí da minha imagem. Ficou bacana, Tiago. Ficou legal. Vocês todos puderam conhecer, né? É, ficou legal. Aqui foi o Tiago do canal Tiago Linux. Um abraço a todos, tá, gente? Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Boa noite, Tiago. Fiquem com Deus. Boa noite.